Jogue suas mãos para os céus Aham, aham, aham E agradeça, e agradeça porque vivo você está Respirando, podendo amar Podendo vir, podendo sentir Podendo estar Aham, aham, aham Hey! Aham, aham E aí, mano? Solta um lado, Martão Aham Não estou disposto Esqueça seu rosto de vez Acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim, é Gostou de quem não gosta de mim correr Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria aqui E estivesse sempre com você E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazel Por uma casinha de café Então jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria aqui Battery level is low The aircraft will go to the home point In 10 seconds Critically low battery Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Não estou disposto Não estou disposto Esquecer seu rosto de vez Acho que é tão normal Yeah, yeah, yeah Dizem que sou louco Por eu ter um gosto Assim correr Gostar de quem não gosta de mim correr Então jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria aqui E estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de café Então jogue suas mãos para o céu Vai! Alguém que você gostaria aqui Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de café Tchau, mano, olha Oh, Deus, oh, Lord Tchau, mano, olha Yeah, 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 oh yeah Yeah, man